Oi meus amores, tava com saudade de vocês já. Hoje eu trouxe uma receitinha pra vocês deliciosa, muito prática. Vocês conhecem aquela sardinha que vem dentro da latinha que a gente compra no supermercado? Pois é. Hoje eu vou ensinar pra vocês fazer essa sardinha na panela de pressão. Vamos ver a receita? A gente vai usar um quilo de sardinha fresca, meia xícara de vinagre, pode ser o branco, pode ser qualquer cor, não tem problema, tá gente? Nós vamos usar meia xícara de azeite, meia xícara de óleo, qualquer tipo de óleo também, tá? A gente vai usar 200 ml de água, um sachê, pode ser o sachê do tamanho que você tiver em casa, de molho de tomate. Você pode também fazer o molho com o próprio tomate, tá? E também um tomate picado, não precisa ser muito pequenininho, pode ser em tamanho mais grosseiro, tá gente? Uma cebola média, eu usei a roxa, pode ser a branca também. Um dentinho de alho picado, uma colher de sobremesa de orégano e uma folha de louro. E a gente usa uma colher de sal rasa. Vamos lá, gente, vocês vão adorar, porque é muito prático. Então, primeiramente, eu costumo colocar o molho de tomate dentro da panela de pressão. A mão já está lavada, tá gente? Tá tudo certinho. Bom, então a gente coloca uma parte do molho. Por quê? A gente vai fazendo uma sobreposição aqui, tá? Molho, Tomate Cebola A gente vai fazendo, vai forrando com esses temperos. Agora a gente vem com as sardinhas, olha. Aí a gente vai colocar todas aqui no fundo da panela de pressão. Essa receita é muito fácil de fazer. Você pode aproveitar depois essa sardinha e já fazer um outro prato, se você quiser, tá? Fica uma delícia. Então, a gente colocou uma parte da sardinha, né? Acho que vai caber mais uma sardinha aqui dentro. Vou pegar uma pequenininha. Pronto. Agora a gente vai colocar aqui por cima O sal Um pouco de sal, porque depois tem a segunda camada, tá bom, gente? Ó, espalhou o sal Aí a gente vai colocar Um pouco do alho picadinho Um pouco do orégano E agora a gente vai colocar Vinagre A gente vai colocar mais um pouco de azeite Nunca esquecendo que tudo a gente vai usar metade agora Pra gente colocar o restante depois Da segunda parte que a gente vai colocar de sardinhas, tá bom? Metade da água Gente, é muito simples, tá? Muito fácil pra fazer mesmo Então, aqui a gente colocou toda a metade dos temperos E nessa parte do meio, eu costumo colocar a folha de louro Agora a gente vem com a segunda parte Do molho de tomate Mais um pouco de molho Ó, sobrou mais um pouquinho pra colocar por cima, tá? Mais um pouco de tomate Eu já coloco todo o tomate A cebola de novo Opa Alho mais um pouquinho Mais um pouquinho de sal E agora a gente vai finalizar Com a segunda parte da sardinha Olha que simples, meus amores Quem estiver gostando do vídeo Dá like Compartilha Comenta comigo se você tá gostando das receitas Tenho certeza que você tá gostando Porque eu tô pensando Na sua família Como eu penso na minha família, gente Olha quanta praticidade, meus amigos Agora a gente vai colocar Mais sal Que é o restante do sal, né? O sal Cebola Que sobrou Pedacinhos de alho Mais um pouquinho de orégano Quem não gosta de orégano Não precisa colocar, tá, gente? O molho de tomate Sabe? Aquela sardinha latada Que a gente compra aqui Vem com molho de tomate Pois é Essa vai ficar Muito parecida Vocês vão adorar E deixa eu explicar pra vocês Esse não é um escabeche, tá, minha gente? Fica parecido? Não fica? Mas não é escabeche Essa é aquela sardinha deliciosa Que a gente gosta Porque é super prático, né? A gente abre ali aquela sardinha Dá pra fazer vários pratos Ou dá pra fazer aquela nossa saladinha, né? Uma torta Várias coisas A gente vai fazer com essa sardinha, né, gente? Agora vamos fechar a panela Olha essa praticidade, meus amigos Você já virou alguma coisa prática assim? Alguma comida fácil Deixa eu fazer dessa forma Olha só Agora eu vou ligar o fogo Prontinho Essa panela Vai ficar aqui Durante Quarenta minutos Quando ela começar A pegar pressão Então assim Ela começou a fazer o barulhinho da pressão Você vai deixar mais quarenta minutinhos, tá? Só que você vai deixar Ó, olha bem No fogo baixo, tá bom? Pra ela não estragar Depois desses quarenta minutos A gente vai desligar E vai ficar aqui dentro dessa panela E só vamos abrir amanhã Porque se a gente abrir Depois que tiver pronto E sair a pressão Ela vai se quebrar Então a gente vai esperar Durante um dia Vai ficar bonitinho dentro da panela Mas no outro dia Nós vamos abrir juntos Pra ver como que vai ficar Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês Daqui a pouco a gente volta Beijo! Oi! A gente voltou agora Pra ver como ficou a nossa sardinha Então, recapitulando A gente fez ela ontem Colocamos ela na panela de pressão Aí pegou a pressão A gente deixou quarenta minutinhos No fogo brando Bem devagar Assim, fogo baixo, tá? E agora a gente vai abrir Eu deixei pra abrir junto com vocês Vamos ver como que ficou Olha Então tá aqui dentro Eu não mexi ainda na panela, tá bom? A gente vai abrir agora Pra ver como que ficou essa delícia, gente Olha só Ela fica igualzinha A sardinha de lata Olha o molho que ficou Que lindo, gente Olha só Que lindo Daqui a pouco eu volto com vocês E vou colocar no refratário, tá? Pra gente comer junto essa delícia Olha, vocês não vão acreditar Que lindo que ficou, gente Ela fica muito bonita Olha, se alguém achou Que ia ficar muito mole Alguma coisa assim Ela não fica, tá, gente? Olha só Como que ela fica Linda Ela fica bem firminha Olha só Essa daqui eu abri Pra vocês verem Como que ela fica no meio, tá? Vamos comer essa delícia? Ó, essa daqui tá aberta Vou colocar uma fechada Também pra gente Que aí a gente vai abrir junto Pra ver como que ela fica Ela não se desmancha Fica muito linda, tá, gente? Olha só Essa aqui eu vou abrir junto com vocês Pra vocês verem Olha só a parte de dentro dela, gente Que delícia Olha Aí pra acompanhar É claro Que eu tinha que fazer Alguma coisa Pra gente comer junto, né? Claro Então eu fiz um arroz, tá? Um arroz com cenoura Gente Tô salivando Minha boca tá Cheia de água Que delícia Olha isso A gente vai comer com arroz Vamos provar Esse prato, meus amigos Vamos experimentar Pra ver como é que ficou Olha essa sardinha Vamos saborear agora? Hum Nossa Hum Maravilhoso Sabe quando você chega Em casa Do trabalho Às vezes você chega cansado Tá meio apressado Faz um arroz Pode ser arroz branco Essa sardinha É top Nossa Vamos provar mais um pouquinho Com arroz agora? Hum Gente Você pode fazer vários pratos Com ela Tá? Você pode fazer Uma salada maravilhosa Pode colocar tomate Cebola Pode fazer numa pizza Numa torta Você pode usar também Ela Um ensopado Por cima do ensopado Um arroz branco Pode fazer Um arroz de forno Será que você pode fazer também? Um patê Então assim Tem mil e uma Ideias pra você fazer Com a sardinha Normalmente Toda a família Gosta muito De sardinha Né minha gente? Ela dura Na geladeira Você coloca Numa vasilha Bem fechadinha Bem tampada Ela vai durar Em média Umas duas semanas Tá gente? Deixando Bem fresquinha A geladeira Bem geladinha Pra não estragar Tá bom? Agora se você Congelar Ela vai durar Em média Uns dois meses Congelada E esse prato É delicioso Simples Fácil E delicioso Então eu espero Que vocês tenham gostado Muito Tá? É uma delícia Façam Vocês vão adorar E eu quero dizer Pra vocês Que eu tô muito feliz Com vocês aqui no canal Espero que logo vocês Estejam aqui novamente Porque vai ter vídeo novo E eu tô esperando Por vocês Tá bom minha gente? Eu agradeço muito A Deus E a vocês E aquele beijo Tchau 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 Tchau